E agora o caso do Benedito e de Elisângela, viviam juntos há 10 anos. Ela tem 36 anos, o marido tem mais de 20 anos que ela. Mas os dois viviam brigando. Elisângela chegou a procurar a polícia após uma agressão, mas tirou a queixa. Ela acreditava que Benedito tinha se regenerado. Acreditava, porque o caso termina da pior maneira possível. Põe no ar. Um ataque por impulso ou uma tragédia anunciada? A retirada da denúncia de violência doméstica. O que fez Elisângela voltar atrás para depois acabar pagando com a própria vida? Benedito Batista, filho de 57 anos, matou a companheira para impedir que ela o deixasse? Ou a defesa do acusado vai conseguir provar que o assassino atacou a trabalhadora rural na tentativa de se defender? Ele mesmo fala que quando ele chegou, que ela foi para cima dele, que era um ou outro. Ele falou assim, ó, eu tive que me defender. Ou era eu, ou era ela. Ele está alegando legítima defesa. Foi o que ele passou para nós, era ele ou ela. Marlene sai em defesa da amiga. Lembra das muitas vezes em que encontrou Elisângela cheia de matomas pelo corpo. Ela já chegou com o olho roxo. Ela já chegou com o olho roxo perto de nós. Ainda eu brinquei com ela e falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, ele me deu um soco. Me deu um soco na cara. Apesar da tranquilidade desse bonito lugar aqui na zona rural de Jundiaí, no interior de São Paulo, a vida do casal não era nem um pouco harmoniosa. Pelo contrário, Elisângela reclamava para as amigas das constantes brigas com Benedito. Ela que chegava a visitá-las com o olho roxo, marcas pelo corpo, foram mais de 10 anos sofrendo agressões dentro de casa, sendo vítima de violência doméstica. Tudo acontecia aqui, ao lado da filha de Benedito. Mas ninguém se metia nas brigas do casal. Elisângela, uma certa vez, chegou a procurar uma delegacia de polícia e registrar uma queixa formal contra o marido. Mas Benedito sempre ameaçava. Se você me deixar, eu te mato. Ele convenceu a companheira a retirar a denúncia contra ele. Elisângela, então, voltou atrás e continuou a conviver com o marido agressivo, violento. Às vezes ele chegava a ameaçar ela. Se ela saísse de casa e ela fosse embora, ele mataria ela. Ele já chegou a falar isso aí para ela. Então, às vezes, eu acho que era medo, né? Medo, não sei. Benedito chegou em casa naquela noite e teria encontrado Elisângela de malas prontas. Mas, ao ver que a esposa iria partir, os dois teriam começado a discutir. Eu não sei se ele ficou sabendo ou ela falou na cara dele, entendeu? Eu vou embora, né? E ele... Ela era uma pessoa que eu acho que não... Era muito obsessiva. A obsessão dele por ela, acho que deixou ele cego, né? Benedito era 21 anos mais velho do que ela. E a família não entende porque ele escondia de todo mundo o verdadeiro nome. Todos por aqui o conheciam como Guilherme. Guilherme que trabalhava como ajudante geral. E ele tanto ameaçou a companheira que, de fato, acabou cumprindo as ameaças. Elisângela, naquela noite, pediu a separação. Ela estava decidida a abandonar o marido e alugar um novo lugar para começar uma nova vida. Mas ela não teve nem oportunidade de cruzar por aquela porta. Pois Benedito a atacou a facadas, num ato de covardia. Elisângela foi morta ali dentro. E quando ele se certificou de que realmente tinha conseguido assassiná-la, ele fez o quê? Pegou uma picareta e começou a escavar para, provavelmente, enterrar a companheira. Essa, pelo menos, é a suspeita da polícia. Porque quando os policiais chegaram aqui, eles encontraram aquela ferramenta no local, ao lado do corpo. Ao lado da casa, onde o casal viveu por cerca de 10 anos, encontramos o genro de Benedito. Muito nervoso. Ele já foi se entregar, moça. Ele já veio nascer. Ah, ele foi nascer entregar? Ele já veio. Você tem certeza disso? É isso. Acabei de conversar com o genro do Benedito, ele que mora nessa casa, junto com a filha do autor desse feminicídio. Ele comentou que o sogro já foi na delegacia aqui da cidade se entregar. Desde que matou a companheira, com quem foi casado por mais de 10 anos, o Benedito se mostrou arrependido do que fez. Ele procurou a filha e disse, nossa, acho que eu fiz uma besteira. Matei a Elisângela. Ele estava bastante nervoso. Ao mesmo tempo, falou que não iria se entregar para a polícia. E estava ainda segurando a faca que ele usou no crime. Ele correu, então, naquela direção de mata, para tentar se esconder. E ficou ali durante algum tempo, até passar aí o flagrante. E ela falava para mim, qualquer hora o Benedito vai me matar. Ela tinha consciência disso. Ela sempre teve consciência disso. Que um dia ele ia matar ela. Mas é entre falar e acontecer, né? A gente não espera, né? Perto dali, mora também o filho e a nora do suspeito. Mesmo sem mostrar o rosto, ela decide quebrar o silêncio. Ela também, ela ficava aqui, ela voava nele aqui, ó. Todo mundo via na rua. Ela corria atrás dele, ela mordia ele. Um dia ela colocou veneno na caixa de água para matar ele. Aí ele mandava ela embora um monte de vezes. Um dia, às vezes, ela ficava uma semana sumida e ia embora. Depois ela voltava e um dia ela arrancou os telhados daqui, entrou por aqui. Por dentro da casa. Se Benedito é mesmo inocente como a família acredita, por que fugiu dali levando a faca usada no crime? Por que escondia até da esposa o seu nome verdadeiro? E mais, teria ele usado uma picareta para escavar uma cova instantes depois do crime? Não, esse negócio de ocultar o cadáver, a gente não está sabendo disso. Uma picareta para escavar ali na laje. Picareta eles usam mesmo, eles são pedreiros. Eles trabalham com isso. Fomos até a delegacia da mulher conferir se realmente o acusado tentou se entregar. Encontrei aqui na delegacia de Jundiaí o advogado de Benedito. Ele confirma a intenção do Benedito de se entregar e já está tentando marcar um horário para que isso aconteça. Qual seria a versão do seu cliente para esse feminicídio? Na verdade, os fatos serão esclarecidos no decorrer do processo do inquérito policial. O contexto da história não é o que estão sendo relatados. O que acontece é que a vítima, por diversas vezes, já tentou cometer o homicídio contra o nosso cliente. O nosso cliente, quando chegou à sua residência, ela estava com as malas prontas. E, no momento que ele chegou, ela já agrediu com a faca. Na tentativa de se defender, ele acabou oferindo um golpe nela e se desesperou. E aconteceu essa tragédia perante esses fatos. Na verdade, ele se escondeu por uma situação de desespero, né? Mas, no dia seguinte, ele já procurou a autoridade policial, tentando se apresentar de forma espontânea. E, até agora, nós não conseguimos fazer essa apresentação. Culpado ou inocente? O ajudante-geral ainda precisa esclarecer os bastidores da briga que terminou em morte. A vítima, de 36 anos, fazia bicos em uma plantação de uva. E não escondia de ninguém a vontade de recomeçar uma nova vida, bem longe do companheiro violento. Porque, imagina, se põe no lugar, né? Pra gente sentir a dor, a gente tem que estar no lugar. E ela tinha, ela poderia ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa que eu tirava o chapéu por ela. Uma mulher honesta e verdadeira. Eu não sei o que é esse monstro, pra mim é um monstro, não sei. Não sei. Mas é justiça. Justiça do homem pode demorar um pouquinho, mas de Deus ninguém escapa.